Olá, gente, que medo. Acabei de entrar aqui, né? E nós vamos começar a entrar na porta invisível. Ai, gente, tem pessoa correndo pra cá Então eu vou correr pra cá também Gente, tá todo mundo correndo Será que a Pig tá ali? Eu não vou nem olhar pra lá, não Gente, agora eu me escondei Passa pra cá rápido Mas, gente, não tô encontrando nada Se vocês virem, né, alguma coisa me avise, hein Vamos entrar cá Ali foi pra onde eu fui Deixa eu passar Se vocês virem por ali, ai Gente, eu morri Não acredito Gente, a Cecília não tá jogando Corre, garotinha Será que é Butch? Traidor Traidor não é traitor Sei lá como fala Ai, gente Tadinha pessoa Isso eu tinha ela Caraca Que pena, né, mas Era a última pessoa que restava Ah, gente Então vamos escolher o mapa Eu quero quanto metrô Eu odeio quando é esse lugar aqui Sério, eu odeio mesmo É porque tem o senhor Batata, né Mas o senhor Batata Ele consegue atirar O negócio nas pessoas Assim as pessoas não terem perto Conseguem mais Mais de 10 metros de distância Aí você olha pra trás E não vê nada Aí você leva um tiro Do senhor Batata Vamos Mas eu não quero ser pig Por favor, eu não Ufa, não sou eu pig Mas Tomara que a pessoa não me mate, né Ah, eu gosto das coelhas Que legal Que legal Você tá falando de mim Tomara que não Vou perguntar Eu Porque, gente, mas ele, eu tava jogando, né, aí tinha um garoto, ele era meu amigo, né, ele era meu amigo, né, aí ele tinha morrido, aí ele tava me vendo, aí ele falou pra todo mundo onde eu tava, aí ele começou a falar que eu tava na parada, né, porque eu tava comendo E aí, né, ele botou todo mundo contra mim, aí eu não falei mais com ninguém, que ele ia sair do jogo, né, gente, a 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 gente, Gente, eu não só tinha, eu não xinguei as pessoas, senão eu só fiquei perguntando porquê, sabe, eu não tava xingando ninguém, né, porque eu não só tinha, realmente, ai, gente, só tinha de pessoa Isso, tira o meu filho Porquê não tem gente, não, eu não vou fazer nada Pode, garotinho, pode, ajuda a gente Pode, garotinho, pode ajudar a gente Pode, garotinho, pode ajudar a gente Pode, garotinho, pode, garotinho, pode Pode, garotinho, pode, garotinho, pode Gente, tem pessoa Gente, tomara que a pessoa consiga, né, mano? Eu tô dorcendo tanto Ai, não, 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 não Ai, gente, não Eu tinha pedido pra pegar ela Pegui, deixa a pessoa fugir, é a última pessoa Não, 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 não Não cai naquela armadilha ali O que tem ali não, no chão? Ai! Vai, me entra na porta, não... Ah! Acredito, mano! Gente, tem mais uma pessoa! Mais uma pessoa! Não, mas entrou ali! De cara, né? Rapaziota! Vamos ficar vendo ele, né? Toma aqui, entra mais pessoas, não jogam, hein? Deixa eu ver se entrou. Não. Não é pra ter mais chances da gente escapar, da gente ninhada, dos inocentes. Essas de rapido. Tô formando como se fosse eu. Como? É, meu irmão, meu Deus. Ai, ai. Vamos... Ai. Ah! Essa é o S! Não acredito, mano. Entra alguma pessoa agora? Pô, que raiva. Tô tão chateada. Poxa! O cara até agora não me respondeu, mano. Responde! Assim, milhares de S! Gente, vocês gostaram do clipe das 021 hamburguerias? 021 hamburgueria! 021 hamburgueria! 021... 021... 021 hamburgueria! E aí, eu não voltei no tempo. Nem vi. Tava tão concentrada. É treitor. É treitor. Não sei nem o que é treitor. Gente, vocês podem me explicar aí o que é treitor. Botem aí nos comentários o que é treitor. Por favor, querido? Ah, não acredito. É esse lugar? Ai, que raiva. Eu odeio esse lugar. Sério, porque esse senhor fatal tá muito bom. Ai, mano. Eu não gosto quando esse lugar... Ai, eu não gosto quando esse lugar... Ai, eu tenho o Jorge pedido ali no modo. Eu não quero correr. Esse cingão batata é muito malvado. E todo lugar que a gente vai, se a gente virar o olho, ele tá lá. Será que tem como desviar dessas coisas? Gente, a pessoa tá corrompida igual assim a minha. Acabei. O quê? Gente, o que aconteceu? Já acabou o jogo, você não conversou nem com ele. Dois minutos. Mano, eu não acredito. Sério, não conversou nem com ele. Eu disse assim, eu vou botar a tela. Ele é poderoso. Ele é poderoso não. Ele é o chefão dos chefões. Ai. Deixa eu botar rápido. Não quero isso aqui. Eu gosto desse lugar, né? Não, eu não gosto não. Putz, eu esqueci que eu não gosto. Ai. Shopping, 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 shopping. Ai, não. É porque ele tem várias portas. É. Não é assim que se fala, portas, não. Tem várias portas que estão raras. E não tem lugar pra achar nada. Outro dia eu tava jogando, né? E eu não tava achando nada. Play. Ah, me deu muito tempo. Que eu tô aqui fazendo outra coisa aqui. Ai, gente. Eu vou gritar se eu... Se você não me responder. Gente, eu escrevi até errado. Não tem como ir pra cá, né? É. O que o garoto tá tentando pular ali? Ah, ali... Ali saem as pias. Será que é ali onde o pique começa? Não sei, né? Eu vi a pessoa pulando. Não, ainda não começou a pique. Eu quero entrar lá. Só que eu não consigo. Ai, gente. Vai que consigo, né? Eu posso também apalar? Vou apalar, né? Vai que o pique tá aqui. Que lugar pra mim. Ele pegou o negócio que eu ia pegar. Me dá. Me dá. Sou chato. Deixa eu ver aqui a porta. Ah, não, 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 não. Ah, não. Eu venho em pique. Eu odeio essa pique. Ai, eu tô dormindo. Ele me fez dormir. Eu odeio quando o meu amor me faz dormir. Pô, o cara veio aqui zumbar na minha cara. Onde tá me falta ainda? Só uns aqui do meu lado. Se eu chato. Quem tá zumbando de mim vai se ver com mim. Ah, mãe, aqui que eu vou te passar, cara. Esse foi o cara que pegou o negócio que eu ia pegar, né? Não vai ficar feliz, não. É porque eu vou te dar uma retada. Vem aqui. Vem. Eu sou tão gentil, né? Eu vou te ajudar, cara. Será que tem como? Outro pique. Gente, tem muito pique aqui. Meu pai do céu, né? Tem muito pique aqui. Será que tem como eu passar? Eu sou pique, mãe. Mas nem pique consegue. Olha, meus passos. Oi, miguelho. Vem aqui, miguelho. Eita, sai daqui, pique chato. Não consegui pegar uma pessoa. Tô tão gentil, gente. É porque as piques andam muito lentas. Não é justo, né? As pessoas andam muito rápido. E as piques são muito lentas. Aí não tem como. Ficou tão chateada. Podia deixar as piques lentes. Primeira crítica da pique. Eu gostaria que as piques andassem mais rápido. Vamos fechar aqui a porta. Vamos esconder aqui. Vamos dormir. Vou fechar todas as portas. Deixa eu não achar aqui. Tem que ficar aqui. Não tem nem como esconder. Deixa eu ver. Vou ficar aqui. Perdemos. Perdemos não, Laura. Realmente eu perdi. Deixa eu ver quanto tempo já tem vídeo. E, gente, acho que dá tempo mais pra um jogo, né? Toma rodada, então. Vocês que sabem do vídeo que a gente jogou três vezes... Três jogos, né? Vem. Três jogos, viu? No mesmo vídeo. Se vocês gostarem, deem bastante like lá. Pra aí, eu fazer mais... Metron... Não, metronô hospital. Gente, Se vocês já viram, né? O clipe do Zero Vente e Hamburgeria. Lá, né? Vem de hambúrguer, tem batata, batata rústica. Tem batata com cheddar. Tem hambúrguer com farofa de bacon. Gente, tem muita opção. Cada coisa deliciosa. Então, vocês podem ir lá no iFood E pedir, né? Zero Vente e Hamburgeria. O meu pai também, né? Ele vai fazer os panfletos, né? Aí... Eles vão começar a distribuir. Não é ainda. Eu acho que eles vão pagar uma pessoa Pra entregar. Eu acho que abriu já... Ah, duas semanas. Sabe? Duas semanas, né? Já tem como eu andar? Não. Eu quero me esconder. Não quero fazer as coisas, não. Não quero escapar, não. Eu quero só me esconder. Abre a porta. O que que tem no SP? O que que tem no SP? O que que precisa? Ah, cartão vermelho. Aí alguém tem cartão vermelho? Abre essa porta. Abre essa porta. Ah, porque não tem como saber, né? Ai, não! Eu achei que ele era um doutor, eu achei que ele cuidava das pessoas. Não que ele... que ele machucava as pessoas. Ah, é o tédio do mal. Putz, olha a pessoa. Ui! Vou ficar olhando essa pessoa aqui, a faciota. Ui! Eu vou gritar se você... Ah, minha amiga. Acabou de entrar. Gente, não sei se vocês sabem, mas o nosso nome no jogo é Manu Cissa. O meu é Manu Cissa, da Cecília Cissa Manu. Já acabou? Nossa! Bem rápido. Eu acho que ele é bem rápido. Gente, o vídeo já está bem logo. Então, tchau! Tchau!